A população está atenta e mais uma vez flagrou a imprudência de quem deveria dar o exemplo. Desta vez, dois guardas municipais foram flagrados em uma moto, o da garupa sem capacete, já o condutor com equipamento de segurança apenas apoiado na cabeça. Depois que a foto foi parar nas redes sociais, o secretário de defesa social determinou a instauração de procedimento administrativo. Em nota, o município afirma que os guardas transitavam em uma moto particular e fora do horário de trabalho, mas que a atitude é inadmissível. Os servidores continuam a trabalhar normalmente enquanto o caso é apurado. A penalidade nesse caso vai de repreensão à suspensão. De fato, as pessoas com o celular na mão flagram qualquer situação, né? Sim, todo mundo hoje está exposto, principalmente agente público, conduta, Patrícia, vedada, conduta condenada para qualquer pessoa, não é? Sobretudo, principalmente para quem deveria fiscalizar e cuidar da legislação. Olha, é uma situação que vem se repetindo em Londrina. Outro dia foi um agente da CMTU, um assessor da CMTU com carro oficial falando ao celular numa postura, numa imagem que denigre, que derruba o nome da instituição, embora seja a minoria que faz isso. E na Guarda Municipal também, né? E pode ser que até esse Guarda Municipal aí nem, não foi nenhuma coisa assim grave, mas é condenável e flagrou. Isso é passível de processo administrativo, processo disciplinar. Isso é ponto, né? Alguém pode dizer assim, ah, existem coisas mais graves acontecendo e acontecem mesmo? Sim, existem. Existem casos de corrupção, existem funcionários que, além de pedir vantagens para liberar Alvará, para liberar, para não fazer fiscalização, isso, aquilo, tem. Só que o duro é flagrar. E quando alguém consegue este flagrante, olha aí o que dá, posta na hora nas redes sociais. E tem que fazer isso mesmo. Todos estão sujeitos a isso. Inclusive nós, que somos figuras públicas, que estamos aqui todo dia na televisão. Por isso que determinadas pessoas, determinadas categorias, e repito, principalmente no serviço público, principalmente no serviço público, devem dar exemplo. Por quê? Amanhã ou depois, esses profissionais vão estar em escolas, dando instrução para crianças, falando de legislação de trânsito, falando de segurança pública. Aí, chega lá para apresentar uma palestra, para fazer um trabalho educativo, aí a molecada lá no cara, não é aquele cara ali que anda sem capacete? Eu vi na televisão, eu vi no site, não sei o quê. Que moral vai ter? Ah, não é um agente de... Ah, e o caso da CMTU, eu acho que é mais emblemático, porque muita gente confunde, muita gente não sabe, e confesso que eu, a primeira vez que vi aquela foto do agente da CMTU falando lá no celular, pensei que era um agente de trânsito. Depois, veio a informação, ao checar, veio a informação que era um assessor, não era uma pessoa que tem poder de polícia, mas o cidadão que olha aquela imagem ali, pronto, para ele está associado lá, que é agente de trânsito. Então, ele já faz aquela... Ele já faz aquele pensamento, já faz aquela ideia, ah, não está vendo? Esses caras multam agente e tal, não sei o quê. O que também não é correto, porque o agente de trânsito tem mais que multar mesmo quem comete uma infração. Ponto. O guarda municipal faz a sua função também, inclusive, ele pode denunciar e pode até autuar um cidadão que esteja cometendo uma infração de trânsito, como uma direção perigosa, por exemplo. Então, esperamos que fatos desta natureza não aconteçam de novo, porque, embora esteja bem explicado que é uma situação, acaba manchando, acaba arranhando a imagem de toda uma corporação.